Oi galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou jogar aqui PKXD, gente, que é um jogo que foi feito pelo PlayKid Para simular um Roblox, gente, mas não Roblox, galera Então, gente, hoje eu tô mostrando meu rosto Né, gente, porque eu sem querer tirei a câmera aqui, mas esquece Agora vamos lá começar, gente, deixa o seu like se você não deixou Se inscreve no canal se não for inscrito Clique no sino das notícias para não perder nenhum vídeo Já vai começar, então bora lá Gente, hoje eu não vim jogar completamente, hoje eu só vim fazer um tour pela minha casa Mas se vocês querem que eu jogue o jogo, mostrando como é o lugar de diversão, né Que é muito legal, que tem um lugar de diversão aqui Gente, aqui que é a minha sala, olha como é que é Aqui é o quarto E aqui já vem a cozinha Olha como é que é, gente É um jogo bem da hora, bem legal, gente É muito legal esse jogo, gente Vocês devem ter, vocês podem até pensar assim Eu já tenho Roblox, então não preciso desse jogo É, gente, se você quiser, não precisa ter esse jogo Você só baixa porque você às vezes gosta Ou porque você sente vontade Então, gente, aqui o menino tá elogiando a minha casa Que deve ter gostado Então, galera, foi isso Eu só vim fazendo tudo pela minha casa Até porque eu não tenho tempo muito pra gravar muito vídeo aqui agora Se eu pudesse aqui, gente, se eu tivesse tempo Eu fazia como se fosse mostrando como é que é o jogo Mas no próximo vídeo Eu vou gravar aqui Gente, peraí, gente Vou gravar um vídeo fazendo Um tour, mostrando como é aqui o jogo Não só um tour pela minha casa Porque o tour pela minha casa eu já fiz nesse vídeo Então, espero que vocês tenham gostado Clique aí no gostei Se inscreva no canal E tchau